E aí, família! Tudo verde com você que tá aí assistindo esse vídeo, segundo vídeo do dia, tá? Vem trazer uma informação fresquinha aqui pra vocês, quero saber a opinião de vocês, inclusive, sobre... Quero pedir antes o apoio deixando o like, se inscrevendo aqui nesse canal, ativando também o sininho de notificação pra não perder nenhuma informação nova aí sobre o Verdão, belezinha? Vamos começar de informação boa, né? Vocês gostam, vocês impedem demais, tá? Bom, gente, parece que Atlético Paranaense vai liberar aí cerca de 3 mil a 3.500 ingressos pra torcida do Palmeiras, tá? Realmente eles liberam muito menos que isso, mas pode acontecer, porventura, se o Palmeiras vencer o Havaí, que também vai ter casa cheia amanhã no Alianz Parque, vendeu já 38 mil ingressos. Pode acontecer do Palmeiras ser campeão aí em cima do Atlético Paranaense, né? Acredito que o Atlético Paranaense vai estar com o time em reserva, já que eles têm uma decisão de libertadores. Então, tudo leva a crer que a gente pode ser campeão nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Lógico, vamos focar no jogo de amanhã primeiro. Mas aí, a ideia do Atlético é liberar essa quantidade de ingressos, porque sabe que o torcedor vai lotar o estádio. Eu já fui assistir o Palmeiras e o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Vai muitos palmeirenses mesmo ali da região e tudo mais. Então, a tendência é que liberem pra que eles possam lucrar aí com o Verdão, já que se for mesmo chance de título, vai faltar ingresso pra quem vai querer estar aí presente nesse jogo. Belezinha? E uma informação, gente, que acabou de sair aí sobre o interesse do Palmeiras em um lateral esquerdo. Cássia, de quem você tá falando? Juninho Capixaba! Bom, o repórter e setorista do Cruzeiro, tá? O Samuel Venâncio, inclusive ele tem um canal aqui no YouTube pra vocês acharem que eu não estou inventando informação. Então, pesquisem aí, canal do Venâncio, tá? Samuel Venâncio, desculpa. Ele postou que o Cruzeiro tem interesse no Juninho Capixaba. Eu tava assistindo o vídeo dele, ele fala que o Cruzeiro até fez uma proposta pelo jogador. E aí, quase finalizando o vídeo, ele fala que foi atrás de mais informações e que ele sabe que pelo menos sete clubes, sete clubes têm um interesse aí no Juninho Capixaba. E um desses clubes é o Palmeiras, tá? Ele pertence ao Grêmio, mas foi emprestado aí ao Fortaleza. E eu quero saber de você, torcedor do Palmeiras. Vocês querem Juninho Capixaba aqui com o lateral esquerdo do Palmeiras? Assim, a gente sabe que qualquer lateral esquerdo hoje que chegar vai ser pra ser reserva, né? Do Piqueires, a não ser que tenha uma proposta e o Piqueires esteja saindo e eu não sei. Mas até então, é pra ser reserva. O Jorge não deve ficar. O Jorge, gente, eu tava lendo uma matéria ontem, eu não lembro exatamente pra falar pra vocês. Deveria ter anotado. Mas faz um bom tempo aí que o Jorge não joga de titular pelo Palmeiras. E provavelmente o Palmeiras vai fazer alguma coisa com ele que não vai ser manter ele aqui no Palmeiras em 2023, né? Foi um jogador que a torcida botou muita confiança, né? Achou que seria um jogador que chegaria e brigaria pela titularidade, mas não foi assim que aconteceu. E não deve ficar aí no Palmeiras. Então, vocês gostaram dessa informação, desse interesse do Palmeiras? Aí, acho que eu vi a torcida do Palmeiras reclamando, né? Que não, que nada vejo, Juninho Capixaba no Palmeiras, que não faz sentido nenhum. Só que aí, se isso for verdade, o interesse do Palmeiras mesmo nesse jogador, aí a informação que eu já falei aqui pra vocês, o modelo de contratação do Palmeiras em 2023, eu estava certa, né? Que vai ser aí nesse nível, Juninho Capixaba. Bom, não preciso citar mais nada. O modelo de contratação do Palmeiras para 2023 vai ser nesse mesmo nível. Belezinha? Deixo a opinião de vocês, quero saber aí o que vocês fariam, se tentariam a contratação. Lembrando que ele já pode assinar um pré-contrato com outros clubes. Querem Juninho Capixaba no Palmeiras? Ou deixa pra lá, deixa pro Cruzeiro ou pros outros que estão interessados. Me conte aqui embaixo, tamo junto, vejo vocês amanhã com mais informações do Verdão e pós-jogo direto do canal. Não vou estar na Lianz Parque, mas estarei aqui fazendo pós-jogo pra vocês. Belezinha? Tamo junto, família. Um beijo, um abraço, até mais. Avante, palestra.